E os agentes de saúde e militares podem contar com o serviço de apoio do Ministério da Saúde para esclarecimento de dúvidas sobre identificação de focos do mosquito e procedimentos a serem adotados pela população. O telefone é o 0800-645-3308 e funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco e meia da tarde.